Caí na ilusão de um falso amor Quem jurou me amar, mas nunca me amou Ilusões perdidas me fez recordar Me apaixonei sem menucidar O primeiro encontro não deu muito certo Falou que o seu pai não estava por pé Na realidade sei que nunca deu Você foi embora e nem disse adeus Sou um passarinho sem poder voar Sou um pingo d'água caindo no mar Sem você não sou o homem de verdade A cara sem sua metade Sou um passarinho sem poder voar Sou um pingo d'água caindo no mar Sem você não sou o homem de verdade A cara sem sua metade Inverto sempre o verão sem calor Assim que eu me sinto Sentir meu amor Eita musical Essa é de floresta Caí na ilusão de um falso amor Quem jurou me amar, mas nunca me amou Ilusões perdidas me fez recordar Me apaixonei sem menucidar O primeiro encontro não deu muito certo Me falou que o seu pai não estava por pé Na realidade eu sei que nunca deu Você foi embora e nem disse adeus Sou um passarinho sem poder voar Sou um pingo d'água caindo no mar Sem você não sou o homem de verdade A cara sem sua metade Sou um passarinho sem poder voar Sou um pingo d'água caindo no mar Sem você não sou o homem de verdade A cara sem sua metade Inverto sempre o verão sem calor Assim eu me sinto Sentir meu amor Do jeito diferente o WB Trazendo essa canção diferenciada Bota pra descenço, menino É como diz o ditada Mas só o pior levantou Afinal de vocês fiction e febrada E이어 e longer levantou Ese é o menor Partido A T-A-T-A-T-A-T-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T pet dares